Dirijo-me hoje às portuguesas e aos portugueses no sentido de lhes comunicar as oito medidas adicionais aprovadas no Conselho de Ministros Extraordinário desta tarde para apoiar de imediato o rendimento das famílias e as ajudar a enfrentar o aumento do custo de vida. O Governo decidiu atribuir um pagamento extraordinário no valor de 125 euros a cada cidadão não pensionista com rendimento até 2.700 euros mensais. O Governo decidiu ainda, independentemente do rendimento da família, o pagamento extraordinário de 50 euros por cada descendente, criança ou jovem que tenham a cargo. Assim, por exemplo, um casal com dois filhos a cargo e em que ambos tenham um rendimento individual até 2.700 euros mensais, receberá, em outubro, um pagamento extraordinário de 350 euros. O Governo decidiu também que os pensionistas receberão um suplemento extraordinário, equivalente a meio mês de pensão. Esta medida extraordinária, equivalente a mais 50% do valor habitual da pensão, será paga de uma só vez, já em outubro. Nas mãos do Governo, como todos sabemos, não está a capacidade de impor a paz e terminar a guerra. E temos bem a consciência de que nenhuma medida mágica apaga o efeito de um conflito armado como o que estamos a viver. Mas graças à gestão orçamental responsável, que tem garantido contas certas, podemos adotar com segurança este novo conjunto de medidas que só este ano terá um custo adicional de 2.400 milhões de euros exclusivamente dedicados às famílias. Estas medidas somam-se aos 1.600 milhões de medidas implementadas no primeiro semestre deste ano e que estão atualmente em vigor. O que significa que, ao todo, o plano do Governo para fazer face aos impactos da subida dos preços já atinge 4.000 milhões de euros. É importante para as famílias saberem que dois bens essenciais, como são a habitação ou os transportes públicos, vão ter um aumento de 2% da habitação, e não mais do que isso, e vamos ter os preços congelados nos transportes públicos. O suplemento extraordinário é pago a todos os pensionistas cujas pensões estão sujeitas à atualização anual. Como sabe, a lei só exclui da atualização as pensões acima de 12 A's, que são pensões que devem estar acima dos 5.800 e muitos euros. Portanto, eu diria que 99,9% dos pensionistas vão receber meia pensão no próximo mês de outubro, ou seja, no próximo mês de outubro, para além da sua pensão normal, vão receber ainda mais 50%. E é este aumento, este suplemento extraordinário, que somado aos aumentos de 4,43, 4,07 ou 3,53, garantem a todos que, até final de 2023, recebem, como é de seu direito, uma reposição do seu poder de compra de 8%, 7,64% ou 7,10%. O Presidente da República acaba de promulgar as medidas excepcionais de apoio às famílias. Que leitura faz do timing do Presidente da República? Bom, coerência, o Sr. Presidente da República entendeu que as medidas eram urgentes e maior urgência não podia ter havido. Ainda há pouco fui ao Sr. Presidente da República a apresentar as medidas, o decreto está na Presidência, foi agora promulgado e quanto à questão que a sua colega da Rádio Renascença perguntou, qual era a avaliação que o Sr. Presidente da República fazia, se tivesse feito negativa, teria vetado o diploma. Está promulgado. Muito obrigado, boa noite.